VETERANO VETERANO Agora jogando a bola, isso foi uma brincadeira É ultimo, não mais Não, não, parei Parei naquela vez Já passou um tempo bom Foram 15 anos muito bons Resolvi parar e não me arrependi No momento disso Parei no momento bacana, na minha vida Na minha carreira Agora a podre me acolheu Sempre muito bem Até hoje, não tem jeito Todo mundo me acolhe bem, nesse contato Eu gosto muito Iratin, essa semana Começando um turnê O Víterano Começou o torneio início do veterano Já deu para perceber como vai ser O campeonato veterano futsal A participação da oito equipes E você jogou pegado nele, tio Ah, sim É bom estar retornando no salão Depois de um tempinho Mas graças a Deus Estamos voltando bem Estreando já com o torneio início Sendo campeão É um passo fundamental Nós estamos dando continuidade Ao time que já jogou agora para o Havana Esperamos fazer um bom campeonato Aí voltando Temos certeza que nós vamos fazer Uma boa participação nesse campeonato E você é veterano Você hoje jogou futsal Amanhã joga Suíço e domingo já tem A estreia do Amador pela Pro Vale É, graças a Deus Está cheio de jogo Mas isso é bom A gente tem que aproveitar Essa fase Vai chegar uma hora que a gente vai parar Então graças a Deus Estamos Estamos juntos Com a Pro Vale Também Uma grande equipe Atual campeão Amador Esperamos também Estar ajudando A equipe da Pro Vale Também No campeonato amador E aí Obrigado.